É só quem eu encontrei aqui, parado e trabalhando como franinha Cara chato da porra hein Nossa mano, olha que sensação ruim cara Meu Deus do céu cara, parece que eu mergulhei num mar de bosta e saí cara, só lixo Pior que é bem isso que eu ia falar mesmo Renato 381 chega uma mulher numa festa, mas dessa vez dá certo Você é muito bonita porra, não é isso ou não? Quando o cara tá acordado ele tá batendo uma, quando ele dorme ele sonha que tá batendo uma Evolução do e aí pai Tá fazendo live? Eu não faço live irmão Eu dou um show! Fala aí campeões, vídeo novo começando E antes, já deixa aqui seu like e se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo novo Bora pro vídeo Tamo de volta porra Não é, não é possível Caralho irmão Se quem é você Ficou bom super, fizemos com carinho O que que cês fizeram? A última live cês me deram trabalho hein Cês me deram, traque porra é essa? Colocaram o serjão de jornalista Olha só, quem eu encontrei aqui parado e trabalhando como franinha Aqui mesmo, o pé de cobra, o galo sério Cês são muito filha da puta Que que é isso? A pedra num carro, foi preso pela polícia e quando eu fui entrevistado na delegacia Ele falou que o cor do poder é bonito Que isso irmão? Seus lixo! Destruíram a imagem de... Por causa de ficar designorando os outros Eu não se falo mal de ninguém Mano, por que que toda vez nas montagens eu sou perra do meu... Olha isso irmão! Mano, ficou igualzinho como... Igualzinho o caralho também Mandou cinco reais Mano, eu sou sincero de você A pedra de irmão Apenas não bons amigos Um abraço, Duarte Santos A rabrocha, paçoca Ai, cara, mas que coisa? Mano, esse filha da puta Mano, esse caralho desse cara também Essa porra desse cara tá aí também, cara Tá fora desse cara Eles combinam, eles ficaram sentados esperando Rapaz Renato, aí oitão chega uma mulher numa festa Mas dessa vez dá certo Rapaz, você é muito bonita, porra Estampador de Xadão mandou cinco reais Xandão deixa meu saco azul Rapaz, você é muito bonita, porra Você é muito bonita, porra, não é isso ou não? Você é muito bonita, porra, não é isso ou não? Eu disse que você é muito bonita, porra É muito bonita, porra, não é isso ou não? É muito bonita, porra, não é isso ou não? Rapaz, ela me chamou de lindo, porra, não é isso ou não? Olha só quem votou, pegou todo o nosso dinheiro E foi encher o fute de cachaça E ainda chega atrasado, né? Você é muito bonita, porra, não é isso ou não? Tem alguma coisa, porra, vai, porra Tem alguma coisa, porra Porra, você sempre vem nesse lugar pra dar uma luta e ser sudorizada? E aí, faz isso de caralho demais Eu tô comando se você é muito bonita, porra, não é isso ou não? É muito bonita, porra, não é isso ou não? Não, primeira vez O que você acha de Kriptomoedas? Hã? É o quê? Eu acho que é uma reserva de valor e uma proteção contra o satanismo Principalmente o Bitcoin É o quê? É o quê? Ah, era tudo um sonho, lógico Tá fazendo live? Eu não faço live, irmão Eu dou um show De verdade, desmerda Cara chato da porra, hein? Eu tô filhando na cacha, que é isso Começou, 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 porra Começou, porra Começou, porra Começou, porra Começou, porra Porra Começou, porra Começou, porra Começou, porra O que é isso aqui, mano? O Rio Preto Rio de Janeiro Fica no interior do Rio A cidade com o nome maior do Brasil Essa é a MC Boiceta MC Boiceta, irmão Nunca tive um pônei Nunca recebi nada de Papai Noel Nunca contei com ninguém pra me proteger Eu acho que eu nunca fiz isso Que ignorante do caralho Quer quebrar a academia, irmão Nossa, mano, olha que sensação ruim, cara Meu Deus do céu, cara Parece que eu mergulhei num mar de... De bosta E saí, cara Só lixo Atrapalhando a fua da minha vida Pôs ideia da língua azul dele Pior que é bem isso que eu ia falar dele, cara Evolução do E aí, pai Um braxo mandou cinco reais Salve, super, hoje Experimentei sentar no engate do carro Gostei muito e ainda coloquei uma graxa pra facilitar Agora quero sentar no engate da sua BMW E dos seus outros oito carros escondidos Me abrace, Xandino Cofino Essa daí eu acredito Essa aí é ele mesmo Essa aí Essa eu acredito, velho Eu acredito O cara apareceu e aí, pai, irmão Sonhei que tava batendo cunhetas Paraguia do Bendas clássico Quando o cara tá acordado, ele tá batendo uma Quando ele dorme, ele sonha que tá batendo uma, cara Acordei todo meu lado, o que eu faço? Checa! Isso é lindo, Xandino E aí, pai Vai se fuder, cara Que isso, irmão Tá tudo sob controle Xandão acha que isso é uma falha no eletromagnetismo da Terra Meu Deus, Xandão Como poderemos viver agora? Como vou botar o café dos meninos? Eu posso me oferecer isso Não caiu na palaca da realidade Que renda muito Deus na verdade Uma das velhas e a depenações humanas Fala milagre da vida Mas eu tenho que botar o comento dos meninos Eu não tenho que considerar isso Sim, eu posso sentir as minhas De meu dinheiro Eu não consigo pensar, velho E ser boyceta Me dá muita liberdade Pra ser de gênero fluido também Você mandou 5 reais Olha isso Xandão Parece que o sol estava perto das nuvens em 8,50 Pô, não é possível, irmão E eu aqui mandando papo reto Falando de Bíblia Falando da real forma da Terra Eu sou taxado de louco nesse país É brincadeira, caralho Esse era o motivo pra você não ter aberto o live show Que porra é essa, cara? Bando de Morfete Para de fazer essas coisas Short motivacional feito com sua imagem Sem profanação O cara mandou um profanação com dois S Tá terra plana no meu corpo Manda aquele dúbio de quem ainda muito cozinhou O que é que vocês realmente aprendem tudo o que eu falo aqui? Quem vai avançar nas camadas da personalidade são vocês, seus burros E é uma das mais famosas deles Vocês ainda estão na primeira camada Vocês não passam de gado Não vão prosperar nessa porra enquanto não aprendem isso, não adianta Já que é escasso Pois é, amor Mas... Caralho Tô viajando aqui Caralho Caralho Porra é essa? Superchandão Viajando Capinho No capião Vájando 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 Analisando o preço das roupas do Xandão Do seu outro encontro com o Ajax Irmão Olha o que vocês estão fazendo Que porra é essa? Vocês estão querendo saber preço de roupa Tecnologia mudou o jeito de tirar de roupa Terno do Xandão 7 mil Oh, vocês são muito lixo Vocês é louco, mano Não sei se tirar Explodiram no país E eles ficam bem à vontade nas redes sociais Exibindo dinheiro Relógio do Xandão Ai, cara 100 mil reais Irmão Nem se eu fosse bilionário Eu ia gastar o dinheiro desse com roupa Você tá de brincadeira comigo Saudade desse Super Xandão Quando embrasava nas músicas Válida Por substituir tanto a bonita Quanto o porno Hey, hey Coração Vamos chamar Vamos chamar A CIDADE NO BRASIL